Promover ações de enfrentamento à violência contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transgêneros. Esse é o objetivo do Pacto Nacional de Enfrentamento à LGBTfobia. Dois estados já assinaram um documento. Essa movimentação que junto com os estados queremos fazer, para que também os estados fortaleçam as estruturas estaduais de promoção de direitos da população LGBT e de enfrentamento das violências, que juntos possamos buscar ampliar recursos para atender a essa política pública. Os números da violência contra a população LGBT assustam. No ano passado, o Disque 100, o Disque Direitos Humanos, recebeu mais de 1.700 denúncias de violações contra pessoas LGBT. Dessas, 71% eram sobre discriminação. Em 2015, foram comunicados 28 homicídios contra a população LGBT. Em 2016, 85. E em 2017, 193 homicídios foram comunicados. É um número que espanta todos nós, mas eu devo dizer, ele não é o conjunto de todos os assassinatos que acontecem contra essa população. Para as entidades da sociedade civil, o documento é fundamental para reduzir os crimes contra a comunidade LGBT. Levando em consideração o número de assassinatos e de violações e violências de direitos humanos a população LGBT sofre no Brasil, a gente resolveu rediscutir isso, sociedade civil e governo, para justamente ser uma ferramenta de coibir essas violações, essas violências contra a população LGBT. O momento de celebrar essa conquista, e para além de celebrar essa conquista, é lutar ainda mais para garantir mais direitos para a população LGBT, para garantir uma fonte de recurso maior e mais robusta para o pacto, de maneira que isso possa reverberar na ponta, na base, nos estados e nos municípios. Obrigado. Obrigado.